Olá, nação é o meu direito, aqui é a advogada Patrícia Rocha e hoje eu vim falar especificamente dos direitos trabalhistas nesse período de pandemia. E é claro, eu não poderia deixar de falar da medida provisória 927 publicada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro essa semana. Em resumo, pessoal, essa medida libera que a relação entre patrão e funcionário sejam acordadas para que isso mantenha a relação de emprego. Então, bora falar do que mudou. E a primeira mudança que eu quero abordar é relacionada às férias, tanto as individuais quanto as coletivas. Essas férias poderão ser antecipadas a critério do empregador, ainda que você não tenha completado o seu período aquisitivo. Período aquisitivo é aquele tempo de 12 meses que você trabalha antes de tirar férias. Ou seja, ainda que você não tenha esse período, o seu empregador pode decidir por isso, tá? E ele deve te avisar 48 horas horas antes do dia em que você vai tirar as férias. E uma outra medida que foi modificada agora é em relação à antecipação de feriados. Isso significa que o seu empregador pode te dar folga nesses dias e exigir que no dia do feriado você trabalhe normalmente. Mas lembrando, gente, para que isso seja aplicado pelo empregador, ele precisa te avisar com pelo menos 48 horas de antecedência e te esclarecer quais os dias em que você vai trabalhar e quais os dias em que você vai folgar, viu? E agora a maior dúvida de todas que é referente ao pagamento dos salários. Eu vou ou não continuar recebendo nesse período? E a resposta é sim! É claro que você vai continuar recebendo. Aquele artigo que previa a suspensão dos salários já caiu por terra e não tem mais validade. Inclusive o pessoal que recebe licença maternidade, seguro desemprego, auxílio doença, vai continuar recebendo normalmente pelo INSS, tá bem? Com exceção do pessoal que vai tirar férias. Porque essa medida provisória, ela autoriza que o pagamento das férias seja feita apenas um mês após ao real dia da saída. Mas agora, gente, ó, bora acordar pra realidade. Eu vou dar minha opinião pra vocês. A minha orientação é que você e o seu empregador conversem neste momento, tá bem? Converse qual é a melhor forma de você prestar o serviço, qual é a melhor forma dele te pagar. Porque não adianta nada a gente ter legislações que garantam o seu pagamento se o seu empregador simplesmente não vai ter dinheiro em caixa para fazer isso. Então a melhor coisa que você tem a fazer agora é chamar o seu empregador, conversar quais as melhores condições que vocês podem estabelecer pra que essa relação, esse vínculo de emprego ainda permaneça nesse período. E eu tô falando isso, gente, porque muitas empresas vão sair falidas dessa crise. Então é interessante você conversar com o seu empregador o que ele pensa sobre isso pra que vocês consigam chegar num acordo comum que seja bom pra vocês dois. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem as dúvidas pra vocês aqui nos comentários. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, curtam, compartilhem e é isso. E até a próxima. Tchau!